Olá a todos. Bem-vindo ao canal Centseriologia. Não se esqueça de deixar o like, e se inscrever no canal. No vídeo de hoje vamos abordar o poder do cavaleiro da coroa do sol capaz de rivalizar com o cavaleiro de ouro. Jao tem uma personalidade tranquila, é confiante e tem grande respeito por seu deus Abel. Ele chega a considerar o segundo mais poderoso do exército de Abel, ao mostrar um poder que também poderia derrotar Camus e Shura com um ataque junto com Bereng e Atlas. Primeira técnica, garra reluzente do inferno. Jao concentra seu cosmo, criando uma aura de energia incandescente similar ao do sol, em volta de seu corpo. Em seguida Jao parte pra cima do inimigo numa super velocidade, enquanto isso a aura de energia que está em volta dele assume a forma de uma lince em chamas. Como funciona essa técnica? Essa técnica, é um ataque direto, onde o cavaleiro Jao de Linz se coberto por chamas que chega aos incríveis 2 milhões de graus. Jao se usa pra cima do oponente e o ataca de forma direta, similar um lança-chamas, ferindo seu adversário mortalmente. Eventualmente, Jao intercepta o caminho de Seile é de Pegaso, o qual havia acabado de lutar e derrotar Saga de Gêmeos. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.